MÚSICA 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 Sou eu, sou eu Filho dessa velha de esquina corporou Sonar de magica e na busca Ao ver a agricultura do Brasil e do Corel Brota o suor que combina a enxada E desde perto a cria de verdade A cria, a cria, a cria, a cria, a cria Sou eu, sou eu, sou eu Vamos lá, vamos lá, sou eu, sou eu Boca da paga Vamos lá Estou levantando a poeira da terra Que até a magia do grão Láfis O negócio Sai do chão, sai do chão É a minha raiz É a minha Como é o batismo O dia vai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Todo amor é a beleza Luz da riqueza O dono da terra A inspiração A gente se protege já O sol do sagrado Em oração Em oração Todo amor é a beleza Luz da riqueza O dono da terra A inspiração A gente se protege já O sol do sagrado Em toda a terra É a minha raiz É a minha raiz É a minha raiz O mal é o chão Que o meu mundo Que a loucura É a minha raiz E o Deus da terra É a minha raiz E o matlab站 E-o-mo são Os básicos Quem me dá É a minha raiz E-o-mo são E-o-mo são Criam o frio Criam o frio Loang E-o-mo são E-o-mo não é É a minha raiz A oats Criam o frio Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!